Agora são meio-dia e trinta e nove. No zero de trinta e nove minutos e é o som do Mato Grosso e Matias. Nós estamos ouvindo aí a música do Mato Grosso e Matias porque eles estarão nesse final de semana no município de Godói Moreira. Um sábado, né? Eles estarão lá no município de Godói Moreira, realizando ali um show muito especial. O município vai completar vinte e seis anos de emancipação política. Segundo o prefeito Primes de Oliveira, a festa é gratuita. Você de São João, lá de Lunardelli, quem quiser comparecer lá no evento de Godói Moreira, né? Por ter a data de graça, para que todos possam acompanhar a entrevista aqui com o prefeito Primes de Oliveira, né? Que vai conversar com a gente. Boa tarde. Vai trazer para a gente aqui as informações. Então, boa tarde para a comunidade lá de Godói Moreira, trazer aqui, falar um pouco do que vai ser a programação. do que vai acontecer lá no município de Godói Moreira. São dois dias de festa, né? A festa começa no sábado e termina já no domingo. Mas no domingo também tem toda uma movimentação, tem almoço, tem as entidades lá, a igreja que vai ser beneficiada. Então, prefeito Primes vai fazer para a gente aqui uma participação para falar um pouquinho dessa programação, para conversar com a comunidade lá de Godói Moreira sobre este evento. Prefeito Primes, já está na linha com a gente? Prefeito Primes de Oliveira, direto de Godói Moreira. Primes de Oliveira, boa tarde ouvinte da Nova Era. É um prazer muito grande para mim mais uma vez estar falando dessa mistura. Realmente, Primes de Oliveira, a festa é aberta. Aproveitar já, deixar aqui um convite para o povo de Godói Moreira, o povo do Valdo Ivaí. É tudo porta aberta, né? Que vai ser uma praça pública. Com certeza vai ser um grande show. E com abertura aí no sábado, né? A partir das 22h com o DJ Charlie. Depois, logo em seguida, às 23h30, aí o grande show, né? Com a dúvida que é o Mato Grosso e Matias. Com certeza vai ser um grande show. Às 23h30, então é esse show. E depois é logo o show. Continua também aí com o DJ Charlie, porque o mesmo show vai ser de 1h30 até 2h, né? E aí para continuar as festividades, o aniversário de Godói Moreira. Mas, Prefeito, no domingo também vai ser um domingo festivo aí, né? Isso, domingo começa cedo, Pernambuco. Às 8h da manhã é a missa de ação de graça ao aniversário de Godói Moreira. O 26h do aniversário de Godói Moreira vai ter a primeira comunhão e a missa de ação de graça junto. Então, às 8h da manhã, no domingo, a santa missa de ação de graça. Às 12h, o tradicional almoço, com costela, fogo ao chão, com música ao vivo. Então vai ser aquela costelão, tudo assado com fogo ao chão, né? Vai ficar uma delícia, vai ser tudo costela boa. Então, a gente convida o povo que venha almoçar também, participar desse almoço. E depois, logo em seguida à noite, né? À 21h, mais um show para encerrar aí a festividade do Vídeo de Jesus, do sexto aniversário de Godói Moreira. Mais um grande show com a banda Metrópole. Mas, Prefeito, nós estamos num ano de 2015 que se fala muito em crise. Mas a luta do Prefeito Primes para assegurar recursos, para fazer com que aqueles convênios assegurados em 2014, todos sejam executados, sem obras paralisadas. Paralisadas, a festa do município. Então, o Primes vai conseguindo, nesse ano de 2015, apesar das dificuldades, manter aí as atividades da Prefeitura e, com isso, beneficiar a população, né, Primes? É, realmente. O primeiro momento nós não íamos fazer, mas conversando com a nossa equipe, com todos os nossos secretariados e funcionários, e pedir um apoio que nós pudéssemos fazer uma economia nesse período, porque já é uma tradição dessa festa, né? E o pessoal estava esperando essa festa há alguns dias já atrás, né? E a gente estava um pouco preocupado, porque de não fazer a festa, porque é uma tradição, e fazer, de repente, faltar dinheiro, tipo, alguma coisa. Mas, junto com toda a nossa equipe de trabalho, principalmente com o vice-prefeito Zezinho, principalmente com toda a nossa equipe, o que nós fizemos? Fizemos uma economia, cortemos alguns gastos, aqueles gastos que não tinham necessário, e para nós poder realizar a história do nosso povo e fazer essa festa. E, graças a Deus, vamos conseguir fazer essa festa aí para alegrar o nosso povo e comemorar aí o nosso vigésimo sexto aniversário de Godai Moreira. Na semana passada, prefeito, eu recebi a notícia do gabinete do Artagão, essa semana, do gabinete lá da Grace Hoffman, do Álvaro Dias, Sérgio Souza, Alex Canziani, enfim, de alguns gabinetes e secretarias, das ações do prefeito, porque a festa é um sonho, mas tem muito mais sonhos que a prefeitura está conseguindo viabilizar aí para a comunidade, né? Realmente, graças a Deus, tem que agradecer muito a Deus, agradecer ao nosso representante, que é o deputado Artagão, deputado Alex Canziani, mesmo o governador do Beto Ficha, a presidente Dilma, que pode ter acontecido algumas coisas, mas graças a Deus, Godai Moreira, só esse ano foi pago um milhão e três milhão do governo federal. Então, quer dizer, a gente tinha o grande sonho, que era de ter uma máquina, aquela hidráulica, a hidráulica, a hidráulica, a reta de cavadeira hidráulica, e graças a Deus, nós comprei no ano passado, esse ano já foi pago, veio 285 mil, o município entrou com vinte e poucos mil reais aí, que já está pago essa máquina, e também já tinha vindo 300 mil do ano passado, que era a primeira etapa da reforma do hospital municipal, e nessa ida lá em Brasília, acabou acontecendo o pagamento da outra etapa da reforma, que totalizou um total de 800 mil para a reforma do hospital, e também mais de quase 500 mil reais para comprar todos os equipamentos novos para o hospital municipal. Então, a gente tem a agradecer a Deus, porque nessa situação de crise, consegui esses pagamentos, e além das outras obras, que nós estamos disputando o barracão do Ateio Sanitário, que já está quase pronto, o CRAS, que está bem adiantado, e várias outras obras que a gente está para começar aqui em nosso município, então a gente tem dedicado, lutado o máximo, para cumprir com a obrigação em dias, e fazer aquilo que o povo espera do político, que é trazer obra e recursos, e melhorar cada vez mais a qualidade do nosso povo. Mas prefeito, no aniversário da cidade, então é uma oportunidade também de fazer essa reflexão no trabalho, de conversar com a comunidade, de fazer um balanço daquelas atividades que a prefeitura realizou, apesar que a população de Guadalupe Moreira tem entendido, tanto é que reelegeu o prefeito Primes, o senhor tem tido também o apoio da comunidade em geral, né? É, realmente, a gente tem muito a agradecer a Deus, que eu sempre agradeço toda a minha equipe de trabalho, o vice-prefeito Zezinho, que tem feito um grande trabalho, que tem sido também um parceirato aqui na prefeitura, e quando eu saio, ele está aqui para dar sustento, a Câmara de Vereadores tem aprovado os projetos, para me dar condições de trabalho, então, graças a Deus, nós conseguimos melhorar toda a Secretaria do Município, se pegar lá como nesse nosso mandato de 2009, ver o que era saúde lá, ver o que é hoje, nossa senhora, transformou. A assistência social, mesma coisa, a agricultura, mesma coisa, a área de estrada, obra, enfim, educação, quer dizer, nós compreendemos três máquinas novas, dez ônibus novos, tem oito carros na saúde, quanto a outras melhorias que nós fizemos aqui, em toda a Secretaria teve um avanço muito grande, mas com muito trabalho, com muita luta, com a ajuda de Deus, com a ajuda de toda a equipe de trabalho, com uma situação muito séria, com o pé no chão, tem algumas pessoas que tentam, talvez, criticar algumas coisas, mas a gente não está nem aí, que essas pessoas que ficam criticando a gente, enquanto eles criticam, dá força mais para trabalhar, porque nós sabemos a nossa responsabilidade, sabemos que nós fomos eleitos para trabalhar, e nós temos compromisso com o nosso povo, e tem dados na mão, que 95% da população aprova a nossa administração, então isso aí não é de graça, é porque tem fruto de um trabalho, fruto de um trabalho em união, em conjunto, e dedicação, e muita luta, para poder melhorar a qualidade de nosso povo, senão, nas pesquisas a gente tirava aí, 40, 50%, e graças a Deus, nós temos dados na mão, que nós temos mais de 95% de aprovação no município. Prefeito, parabéns aí pelo evento, a gente vai estar aí acompanhando, a equipe da Rádio Nova Era vai marcar presença aí no município de Godói Moreira, vamos acompanhar essa festa, região toda então está convidado, eu deixo aqui para o prefeito, se tiver mais algum recado, se quiser aí fazer um reprise aí, da programação da festa, fica à disposição, prefeito. Pois é, daí é reforçar o convite, né, para vocês, para o pessoal da nova era, o Vale do Bahia, o povo de Godói Moreira, que vem prescriar, mais essa festa do 26º aniversário de Godói Moreira, e a 4, no sábado, às 22 horas, inicia a festividade, com o DJ Charlie, depois, às 23 horas, o grande show com o Mato Grosso Matias, depois continua com o DJ, no domingo, às 8 horas, Santa Missa, depois, almoço com Costela, com música ao vivo, e no domingo, mais um grande show com a banda Metrópole, e todo dia vai ter barraca, parque de diversões, enfim, tudo que a festa tem, vai ter aí, para alegrar a nossa população. É, a gente fica um pouco meio aburrecido, né, Beribau, que infelizmente acabou falecendo um funcionário nosso aqui, e mais outro senhor, que é o Aldo Stenck, que foi vereador por 4 mandatos aqui no nosso município, e é funcionário também do município, infelizmente, ele faleceu ontem, que vai ser executado hoje, daqui a pouco, lá por duas horas, em São João do Ivaí, e também o outro senhor, o senhor Milton também, que é amigo da gente, então a gente fica triste, é, aconteceu uma festa justamente quando faleceu um funcionário, mas como está tudo programado, não tem como cancelar mais, não sabe como é a questão de festa, então a gente queria deixar, é, que Deus possa abençoar essa família, que possa dar o conforto, e que possa dar aquele apoio que eles precisam, que a gente sabe, uma hora tão difícil, é, perder o mundo da família, não é fácil, ainda mais, é, na besta do aniversário da cidade, que todo mundo estava preparando, o aniversário da cidade, e com a tristeza, com a morte, com o parente, a gente fica aborrecido, mas a festa, é, já está marcada, não tem como cancelar, né, então a gente lamenta, o fato que aconteceu, e, e, a família, que sente nossos pesos, né, da tudo, do prefeito, do visto, toda a nossa população, e, e, se Deus quiser, a gente espera aí, que, que, a festa corra tudo bem, a gente tem reforçado, a segurança, vai ter mais de 20 de segurança, vai ter 12 policiais, então a gente, a população, possa vir e festar, para não ter problema com policiais, problema com ninguém, então que vem aqui, para nós festar mesmo, realmente, né, porque, já aconteceu essas duas mortes, então a gente não quer confusão, a gente quer uma festa, em paz, então, que a população vem e feste, para não ter problema com o polício, para que ninguém, que tudo corra bem, né, meu irmão? Tá bom, prefeito, mais uma vez, obrigado aí, pelo convite, qualquer comunicado aí, durante o evento, a gente está aqui à disposição, tá bom? Eu que agradeço, agradeço a você, que tem que levar, não só, a mensagem de Godói Moreira, mas pelo Vardo Ivaí, e pela grande audiência, que vocês têm, no Vardo Ivaí, um abraço a todos, tenha toda boa tarde, fica todos com Deus. Tá aí, 12 horas e 51 minutos, esta foi a fala, do prefeito, ali de Godói Moreira, o prefeito Primes de Oliveira. Informativo Nova Era Volta em Instantes, oferecimento... tentu. ... ... ... ... ...